Música Salve rapaziada, hoje tamo aqui na corrida de NASCAR, como vocês podem ouvir Mano, barulheira do caralho, filho E a gente vai tá aqui ajudando a limpar e tal Ele é vivo Aí a gente vai tá aqui ajudando hoje a limpar e tal E... Só dar um look pra vocês Bora entrar lá dentro, vou mostrar mais A gente vai fazer parte aqui da limpeza, a gente precisa fazer isso é um serviço comunitário Pra nossa faculdade, isso faz a gente ganhar uniforme, faz a gente ganhar meião A gente ganhar roupa de treino, essas coisas Então a gente veio aqui hoje a pedido do coach Aí é isso, já saiu de volta Música Música É barulho alto pra caralho, filho Música 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 . . . . . . . . Gente pra caralho aqui hein filho, tá maluco, eu dou uma catada de lixo, eu dou uma paradinha e eu dou uma louca, eu dou uma mania! E aí? E aí? É isso aí? F11.com? E aí? Geat dar um... E aí? da E aí? Aí? E aí? E aí? 13 segundos na frente do Chevrolet 47 da Ritterton, Illinois, Justin Alcárez Rays fans, are you ready to meet your dash for cash contenders? It's tonight's Asgard's Busy Race. Starting 21st in the Accelerate Crone Town, from Franklin, Wisconsin, Sam Mayer. Starting 13th, he'll roll from the pole behind the wheel of Oscar Verne Street to number 54, from Charlotte, North Carolina, Ty Ginn! It's crazy, it's organized, man. Now it's going to start running. It's a great presentation, man. It's different. Eita, it's starting to rain. Turn on the engines and it's starting to rain, when he said it. And a big way of leaving. And anotherõr! It's the stuff you've got to be seen in front of the car. He's got to go ahead now. And anotherõr! The car back you're trying to get. And it's just a big one on the road. This one's a big one on the road. The car back you've got to do it. It's just a big one on the road. And this one. We're going to make the car back you've got to do it. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Gigante, mano Olha o tamanho dessa Deixa eu ver se tem como entrar aqui nessa banda Vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem como entrar Mano, olha isso, é bizarro, velho Isso aqui é maior que a Vila Belmiro, pô Porra, muito grande Bizarro de grande isso aqui, tá? Mano, gigantesco Fala tu, velho Porra, grande, muito grande Os caras tem um bulldog, esse leão, será que o povo que é aquela? É uma quimera, mano Quimera Quimera, cara Pô, tem uma pacadeira Os caras tão dando corda ali nas meninas já O cara tem um lago No meio da faculdade Foda-se Mano, muito grande aqui Isso aqui, ali ó Ali ó, os dormitórios, ó Tá vendo? Ali ó, os dormitórios Acho que isso aqui é uma sala de estudo Só pode entrar aqui, tá ligado Porra, tem uma vôlei de areia aqui, mano Do nada Mano, isso aqui chega a ser bizarro de tão grande que é, tá ligado? Isso aqui é uma cidade, mano Isso aqui Pô, isso aqui é maior que a minha cidade quase É muito grande, mano Não tem como Tá louco? É muita coisa Bizarro Tchau 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 Tchau